Iniciamos agora o terceiro vídeo dessa nossa série de 7 vídeos, em que eu apresento pra vocês uma série de dicas sobre como você utilizar essa quarentena em favor das suas orquídeas. O tema de hoje será substrato. Ontem à noite eu fiz uma live no Instagram e o tema foi substrato. O resultado foi surpreendente, a galera adorou, conversamos sobre vários temas, apresentei diversas óticas para as pessoas e tive um resultado sensacional. Então hoje trago pra vocês do YouTube esse mesmo tema, que é um tema de bastante importância porque substrato, não adianta você querer ter uma planta boa, de qualidade, se você não tiver um resultado de cultivo ideal com o seu substrato. Se você tem substrato ruim, substrato ácido, a sua planta não vai florescer qualidade e mais do que isso, você vai matar a sua planta. Por isso a importância desse vídeo. Pra quem não me conhece, vamos lá. Meu nome é Leonardo Garioli, sou capixaba, moro a 200 metros da praia, moro em Anchieta, no sul do Espírito Santo. Assim como todos no mundo, eu e minha família estamos vivenciando esse momento de quarentena e pensando, refletindo, resolvi fazer essa série de vídeos para ajudar todo mundo agora que está em quarentena. Falei já isso aqui, se você é um orquidófilo, sinta-se privilegiado porque muito orquidófilo quer ter justamente esse tempo de quarentena para poder ficar em casa e infelizmente não é da melhor forma, isso está acontecendo, é das piores, coisas, mas a gente tem que saber utilizar isso em favor da gente e ser resiliente. Beleza galera? Então vamos lá pessoal, quando a gente vai falar sobre substratos, a gente vai abordar três temas, que são sub-itens do substrato. Primeiro sub-item, esfagno. Segundo sub-item, mix. Mix, esses mix que a gente compra para colocar em potes e vasos, etc. E por último, madeiras, tá ok? Esses três sub-itens irão nortear esse vídeo de hoje, só para você conseguir facilitar, tá bom? Primeiramente pessoal, o primeiro tema que a gente vai abordar é esfagno. Por quê? Muita gente utiliza muito esfagno, muito esfagno mesmo. E eu vou falar para você o seguinte, cuidado com a utilização do esfagno, tá? Cuidado, porque o esfagno, se você utilizar ele demais, você vai acabar tendo alguns problemas com ele. Então eu vou tentar achar uma planta aqui para mostrar para vocês o seguinte, com o tempo eu já percebi que aqui no nosso país a gente tem um grave problema da qualidade do esfagno. Esse vídeo eu vou fazer andando pessoal, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, que isso é uma coisa que acontece com vocês e comigo também. Meu orquidário é aberto, para quem não sabe, tá? Eu vou pegar aqui agora e apresentar para vocês o que acontece com o esfagno depois de algum tempo dele na planta aqui no sídum. Isso aqui são os sídums que eu retirei do frasco e coloquei aqui. Olha o resultado. Estão observando isso aqui? Substrato preto, não ficou bom? Beleza? Ainda assim a plantinha está vegetando, soltou uma raiz ali, está indo, mas não está como ela poderia estar. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, só voltar para cá, pronto. Cuidado com a utilização do esfagno que vocês compram hoje. A realidade nossa é a seguinte, muito esfagno vem para cá e logo ele decompõe. Ou serve de proliferação para limos, musgos, etc. Então, o que é, e principalmente, proliferação de fungos. Então, isso que eu queria estar falando com vocês. Cuidado, tá? O esfagno, a gente tem em regra, ele quando você coloca uma grande quantidade ou até pouca quantidade, ele fica preto. A partir do momento que está daquele jeito, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a pinça, né? Eu utilizo aqui em casa essa tesoura com esse bico torto aqui. Minha esposa que me deu, porque ela é dessa área da saúde. Então, ela falou, ó, tive uma ideia. Você vai comprar isso e vai utilizar, né? Então, está aqui, ó, essa tesourinha aqui com essa ponta torta aqui, beleza? Essa tesoura facilita muito para a gente retirar esse esfagno que fica marrom, fica preto, às vezes até. Por quê? Porque ele vai se tornar um receptáculo de fungo, bactéria e, com isso, sua planta vai morrer, tá? Uma dica que eu passei esses dias agora e vou passar para vocês é a seguinte. Galera, quando você for amarra, faça igual eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Isso já está enraizando, eu consigo ver, só não acho que eu vou conseguir mostrar para vocês, porque está bem ali no meio. Ó, esse é um corte de uma planta muito boa. O que eu fiz? Coloquei o esfagno ao redor. Está vendo, galera? Assim que a planta enraizar, eu vou retirar todo esse esfagno. E eu não tenho necessidade. Léo, mas isso daí a planta vai desidratar, não vai. Eu moro ao nível do mar e te falo, não vai. Você vai conseguir controlar essa umidade no dia a dia aí seu. Beleza? Então, é isso que eu quero que você tenha em mente, né? Coloque o esfagno ao redor da sua planta e retire depois, tá? Esfagno chileno que eu já utilizei, que eu comprei a exposição, não foi bom, tá? Tem novos esfagnos aí no mercado, não utilizei. Então, se você quiser fazer um teste, faça. Depois até compartilhe comigo o seu resultado. Mas até hoje o que eu tenho aqui, o resultado não foi positivo também, beleza? Então, esfagno é bom? É bom. Você vai colocar, sua planta vai enraizar e retira ele, tá ok? Dá um controle de umidade com regas e umidade ambiente, beleza? Ponto. Fechamos esse tema chamado esfagno, que é um dos três pontos desse vídeo. Agora eu vou falar para vocês sobre mix, tá? Todo mundo me pergunta muito sobre mix. E hoje eu quero falar para você o seguinte. Uma dica que eu acabei de pular do esfagno e vou relembrar para vocês. Isso serve porque eu sei que tem gente que faz isso. Esfagno, já que você vai utilizar, pega e ferve o esfagno, tá? Dá certo, vai bem. Você vai ter um resultado positivo. Ferver o esfagno, tá bom? Galera, substrato. Aqui o que mais manda são quatro itens. Macadâmia, casca de pinos, brita e, por último, carvão vegetal. O que eu sempre falo para todos eles. Vai utilizá-los? Lava bem. Arruma uma peneira, igual pedreiro não tem aquela peneira de grande, de ferro, de alumínio, para poder peneirar a sujeira que vem na areia quando ele vai fazer a obra. Agora, adquira em caso de materiais de construção, aquelas peneiras, jogue esse substrato nessas peneiras e mole bastante, balance, limpe, para sair aquela poeira, seja da brita, seja da macadâmia, do nó de pinos, da casca de pinos, enfim, beleza? De todos eles eu indico você fazer isso, tá ok? Depois disso, quando a gente fala de principalmente carvão, carvão vegetal danado para segurar aquela poeira. Lava bastante, tá bom? Depois a gente vai falar o seguinte, quando você utilizar substratos, tenta sempre estar fazendo de uma forma que você olhe que ele não esteja com fungos, tá bom? Então como? Lavando. E tem gente que tem um cultivo menor, no meu aqui, nessa larga escada eu já não consigo fazer, né? Mas tem gente que está utilizando o quê? Está fervendo a macadâmia e está tendo um resultado bem positivo também, beleza? Beleza? Então galera, o que eu faço aqui é um cultivo acoplado. Vou tentar até pegar um vaso aqui para mostrar a vocês. No cultivo acoplado ou encaixado, sei lá como você quiser falar. Vamos lá, deixa eu tentar levantar aqui. Vou mostrar aqui de perto o vaso, puxar aqui vai dar certo, ó. Estão vendo aqui, ó? Bem aqui, galera, ó. Olha lá, ó. Eu cachei essa madeira, que é o sanção do campo, uma bolacha. E ali dentro a gente colocou macadâmia, brita e carvão vegetal. Então, isso é o que eu utilizo aqui em casa e indico para você, beleza? Então, o que eu quero passar para você hoje é que você precisa olhar muito o seu substrato, tá bom? Agora, tem gente que cultiva, que utiliza esse substrato desse jeito e está tendo excelentes resultados. Muito cuidado misturar esfagno no substrato. Eu tenho visto isso daí, isso está virando uma onda. Cuidado, cuidado, porque você, principalmente quem coloca em vaso plástico, tipo esses vasos aqui, ó. Estão bem aqui, ó. Aqui, 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 ali. Porque esses esfagno, com o tempo, o vaso plástico, ele tende a manter por muito mais tempo úmido. Então, em cima, né, está com brita, está com substrato, você vê que está seco e embaixo você vai molha. E aí a gente vai voltar no vídeo de ontem, que é o seguinte. Você vai molhando, achando que está seco, mas embaixo está ficando sempre úmido. E o esfagno ali, ele vai estar em um ambiente escuro, vai estar quente, né, elevado à temperatura e sempre úmido. Propício para o quê? Proliferação de fungos e bactérias. E vai atingir o quê? As raízes de suas orquídeas, que são as bocas, as portas de entrada de nutrientes. Cuidado com isso daí. Tá bom? Bom, galera, feito isso, vamos falar de madeira. E aí a gente vai andar, que eu vou mostrar muita coisa para vocês aqui no final. Madeira. Sanção do campo, o resultado está aqui, ó. Ó, vamos olhar, vamos olhar aqui, ó. É enrejamento... Opa! O Osmo, aqui, Osmo. Aê! Aí, pronto, pessoal. Ó o resultado do enrejamento no sanção. Isso aqui é sanção. Aqui atrás já é café, né? Então, tá indo muito bem no café. É... Aqui, tá florido. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. É uma bolachinha de sanção do campo. Nessa bolacha, tá indo super bem. Já aqui, tá no anjo e limpeda, né? É uma madeira de telhados, que você consegue comprar até sobras, essas marcenarias. E é super durável, beleza? Esses cachepôs que eu tenho utilizado, que estão aparecendo no vídeo, também, anjo e limpeda, super durável. E as madeiras, as plantas enraizam super bem. É... Sanção do campo, também indico você fazer isso aqui que eu fiz e deixei secando aqui esses dias, ó. Essas bolachinhas. E o resultado disso eu vou pegar ali para te mostrar. Tá indo muito bem nessas bolachas aqui de sanção, né? Fura ela. Você vai furar. E o desenvolvimento vai ser bem legal. Vou pegar aqui também na peroba. Mostrar para vocês. Enraizamento. A clã de cerulha sibling. Ó, enraizamento muito bem. Tá vendo aqui, pessoal? E isso daqui é a clã de cerulha sibling na peroba. Então a gente vai. Deixa eu pegar outra coisa aqui, ó. A clã de na peroba também. Indo super bem, pessoal. Olha bem. Desenvolvimento tá mais do que satisfatório, né? É... No café arábica. Tem café desenvolvimento muito bom também. Ó. Tá aqui o exemplo disso. Raízes. Tá indo tudo bem. Então assim, né? Acho que deu para deixar claro a mensagem que eu quero passar. Olha o tamanho dessas raízes aqui, pessoal. Fiquei impressionado. Então, o que eu quero passar para vocês, deixar a mensagem aqui hoje, é o seguinte. Madeiras. Eu vou apresentar para vocês aqui uma diversidade enorme de madeiras. Então, vou mostrando, vou mostrando sem parar. Deixa eu mostrar um pouquinho de floração para quem está no vídeo com a gente. Olha, galera. Um pouco de floração. Linda demais, né? Valkyriana. Aqui a gente já tem agora um pouco de aclande. Uma aclande rubra muito bonita nossa aqui. Olha só que planta bonita. Planta de flor gigante e bem bonita, né? Agora eu vou pegar para vocês aqui o seguinte. Vamos lá. Essa planta está abrindo ainda. Sou ansioso porque eu quero mostrar muito isso para vocês. Olha só que a clã de alba está abrindo aí. Uma clã de alba bem bonita. Floração impressionante aí. Enfim, feliz de estar mostrando para vocês essa clã de alba. Vai abrir mais. Eu vou mostrar mais para frente um pouquinho dela também para vocês. A peroba. Vamos lá. Tem peroba grande que o pessoal está pedindo para mostrar. Vou mostrar aqui. Aí, galera. Olha aqui. Vou pegar ela aqui. Rezamento na peroba. Está indo super bem. Cadê? Aqui também. Nessa bolacha de peroba. Deixa eu pegar aqui para você ver. Olha isso aqui, pessoal. Olha o rezamento. Então, não tem por que você me perguntar se vai bem em uma madeira, se vai bem na outra madeira. Olha. Toco, né? Do cerne de café conilon. Que eu não indico, mas o cerne está indo bem. Olha aqui, olha. Olha o desenvolvimento, como está sendo. Olha esse rezamento, pessoal. Então, não preciso nem falar. Aqui atrás é a placa de peroba também. Então, galera. O que eu quero passar para você, a mensagem de hoje aqui do canal, é o seguinte. Madeiras. Madeiras. Existe uma grande moldura. Sempre falo isso. em que nessa moldura a gente tem diversa, uma grande gama de madeiras. Indico para você peroba, café arábica, sanção do campo, IP, que é o que eu tenho aqui hoje. Está bom? Essa que eu mostrei para vocês. Léo, eu não tenho nenhuma dessas aqui em casa. Não tem nenhum problema. Você vai olhar aquilo que é de fácil acesso aí para vocês. Angelo em pedra também mostrei. Então, por exemplo, eu sei que o que a gente conhece como sanção, o pessoal do Nordeste conhece como sabiá. Também sei que o que tem aqui como Parajú, o pessoal do Nordeste conhece como maçaranduba. Então, se você tem essas madeiras, utilize. Pessoal do Sul tem nó de pinho. Ótimo. Excelente. Quem dera, se eu pudesse ter a marracerna no nó de pinho, você vai ter um excelente cultivo. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte. Quando a gente fala de madeira, você tem que utilizar madeiras que são duráveis, que retenham de alguma forma umidade, mas principalmente que sejam duráveis, que não se decomponham rápido. Porque senão a sua planta vai demorar um a dois anos para começar a estabilizar. E aí você vai perder a floração dela. Porque a planta, quando estiver começando a enraizar, a estabilizar, ela vai dar para trás. Vou mostrar um pouco de aclande albessens para vocês. Olha o tamanho do labilo dessa planta, galera. Essa é a nossa salvador, tá? Uma planta muito bonita nossa. É... Vou deixar ela aqui no lugarzinho dela, que eu gosto demais. Então, ó. Esse vídeo foi especial, porque eu mostrei aclande alba, aclande albessens, aclande rubra, né? Ou escura, como você queira chamar. Na minha opinião é rubra. E tem aclande tipo ali. E tem uma aura. Então, em uma semana, daqui a uma semana eu vou ter aclande tipo, aclande aura, aclande albessens, aclande alba, aclande escura. E uma semana e meia, duas semanas, eu vou ter aqui atrás a nossa poeirinha aberta, que é aclande cerulense. Seis espécies diferentes, seis variedades diferentes de aclande. Beleza? Galera, ficou... Entendemos esse assunto substrato? Consegui passar um conteúdo pra vocês denso. Um vídeo aí, né? Um pouquinho mais de 15 minutos de vídeo. Mas você vai ter acesso a muito conteúdo que antes você, por vezes, não tinha. Né? Eu quero mostrar pra vocês aclande tipo... Pera aí. Vou pegar aqui agora. Já mostrei também a Sophronite, essa florida. Olha essa plantinha aqui, galera. O interessante dela é esse labelo. Olha que labelo de cor forte. Tem pigmentação na frente e por trás das pétalas. Olha só. Esse é o interessante dessa planta. É uma plantinha que eu gostei bastante, pra falar a verdade. Beleza, galera? O que mais? Vamos lá, que eu tenho mais coisa pra passar pra vocês. Madeiras, então. Tem ali vindo floração também? De... Tem ali vindo floração agora? Opa, pera aí. Tá vindo floração ali também? De... É... Pera aí. Aí. Tá vindo floração ali? De... Alaúri, pessoal. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Sophronites pigmeia. Tá? Agora, vou apresentar pra vocês. Outra Sophronites pigmeia. Tá aqui. E por último, vou mostrar pra vocês. Sophronites breveduculata. Né? Não tô com uma serma aberta. Olha essa flor. Que flor bonita, galera. Olha isso aqui. Ó que flor linda. Acho lindo demais esse arranjo. Um arranjo que gostei muito, 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 muito. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Falamos sobre substratos, né? Mix. Falamos sobre madeiras. Falei sobre esfagno. O esfagno é bom, Léo. É bom. Mas você tem que tomar muito cuidado sobre como você vai utilizá-lo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Diário das Orquídeas. Tchau.